O aeroporto de São Raimundo Nonato, que fica a 517 quilômetros da capital, foi inaugurado em outubro do ano passado e com proposta de voos, ainda em 2015. Já se passaram cinco meses e o aeroporto não tem utilidade ainda. Nós vamos falar ao vivo, mais uma vez, com o repórter Francisco Lima, que traz detalhes a respeito da situação do aeroporto e das soluções que devem ser adotadas. A região de São Raimundo Nonato, onde está o Parque Nacional Serra da Capivara, da Fundação Museu do Homem Americano, é aquela região ali que é considerada um patrimônio histórico, patrimônio da humanidade tombado pela Unesco. E a Niede Guidon, que é a coordenadora do parque, ela sempre questionou o fato de que faltava um aeroporto para que as pessoas pudessem, não só aqui do Brasil, mas até de outros países também, viessem, se interessassem e pudessem chegar até aqui para que precisassem de um aeroporto. O governo do estado trabalhou, foi um trabalho longo, que demorou bastante, foram investidos cerca de 40 milhões de reais para construir o aeroporto da Serra da Capivara, de São Raimundo Nonato, e até agora o aeroporto não começou a funcionar, como você bem falou. Na época, lá no ano passado, quando o governador Wellington Dias esteve lá para fazer essa inauguração, ele chegou a dizer que a NAC já tinha liberado a presença de voos, para que as empresas pudessem pousar e decolar dali, mas até agora eles realmente não começaram a pousar nem a decolar nenhum tipo de aeronave. Aqui ao meu lado está o secretário dos transportes, Guilhermano Pires, que vai explicar para a gente, secretário, o que foi que houve, por que o aeroporto ainda não está funcionando. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Jorge. Realizadas, o que nós temos com dependência agora é a questão da viabilidade econômica que as empresas, as grandes empresas aéreas, não estão encontrando naquela rota de São Raimundo Nonato, elas não encontram a demanda naquela rota. Muito embora o Estado do Piauí tenha feito todos os esforços no sentido de diminuir o ICMS, até mesmo isentar o ICMS para voos regionais, isentar as taxas aeroportuárias e até mesmo sugerir uma espécie de patrocínio para poder equalizar, fazer fechar essa equação financeira. Há uma empresa interessada, ela solicitou uma OTAN agora junto à NAC, nos próximos 15 dias. Deverá haver uma visita da NAC com a empresa para vistoriar a rota, que seria de São Raimundo Nonato até Parnaíba. E esperamos que com essa liberação da NAC para a rota, porque o aeroporto já está devidamente homologado, a gente possa agora, com esse incentivo do Estado, viabilizar os voos em duas vezes por semana, que seria a proposta de São Raimundo Nonato a Parnaíba. Mas deixando bem claro que toda a função do Estado já foi cumprida, o Estado realmente já disponibilizou a estrutura física, já homologou, agora realmente o Brasil enfrenta uma retração financeira muito forte, as grandes empresas estão todas diminuindo as suas rotas, não estão expandindo, elas estão diminuindo para poder passar por esse momento e o Piauí não está longe disso. Muito pelo contrário, a gente também está inserido nesse contexto, mas mesmo com isso, com as dificuldades financeiras, o Estado do Piauí tem tentado viabilizar os osso para São Raimundo Nonato. Secretário, hoje como é que está funcionando a manutenção do aeroporto de São Raimundo Nonato, uma vez que a gente recebeu denúncias que o aeroporto está abandonado. Nós temos até algumas fotos que nos enviaram, dizendo que o local não está tendo a manutenção correta, de que é preciso que tenha funcionários, já que foi inaugurado, que ele possa ter pelo menos essa manutenção periódica. Como é que está funcionando isso? É caro para os cofres do Estado manter esse aeroporto, mesmo sem estar funcionando? Na verdade, hoje no aeroporto de São Raimundo Nonato existe uma empresa contratada para gerenciar a pista, porque nós precisamos dessa empresa para manter a homologação do aeroporto. A casa de passageiros se encontra fechada porque não existem voos regulares. A partir do momento que nós consigamos viabilizar esses voos, aí sim nós expandiremos o contrato com a empresa para que faça a manutenção também da casa de passageiros para que possibilite às pessoas que lá trafegam, que lá usem aquele equipamento público, a maior comunidade. Na época da inauguração, o governador Wellington Dias chegou a dizer que o aeroporto está realmente preparado para receber esses voos comerciais para turistas, mas que ele queria também que houvesse ampliação da pista em torno de 700 metros, que é para que pudesse desembarcar ali também voos de carga, secretária. Isso está sendo pensado no momento ou como é uma oportunidade que não é tão favorável assim comercialmente e está sendo deixado para depois? O aeroporto de São Hermano Nato também tem essa vocação para ser o aeroporto de cargas, mas o que o Estado tem feito? O Estado tem feito uma coisa de uma forma racional, um passo de cada vez. Primeiro, nós conseguimos inaugurar o aeroporto, homologá-lo, agora nós temos que dar vida ao aeroporto, dar vida no sentido de fazer que sejam viáveis voos regulares. Os voos regulares estão funcionando, o trade turístico começa a funcionar, nós daremos aí um segundo passo. Já estamos encaminhando o projeto para fazer o aumento da pista se conseguimos encontrar players, os parceiros, para usar aquele aeroporto, aquele equipamento como um aeroporto de cargas, que é uma necessidade hoje que existe no Brasil, mas o Estado, até pela condição financeira, o Estado tem que dar um passo de cada vez. Nós temos que ser prudentes para que não façamos gastos que depois não tenhamos retorno. Então, primeiro, o primeiro passo, inaugurar e homologar. O segundo passo, tornar o aeroporto viável com passageiros, com a primeira vocação, a vocação turística. E isso sendo possível, faremos o terceiro passo, que será transformar aquele aeroporto, criar as condições necessárias para que aquele aeroporto seja um aeroporto de cargas. A gente agradece, então, a participação do secretário de Transporte, Guilhermano Pires, já se falando a respeito dessa dificuldade que o governo do Estado está tendo aí em conseguir viabilizar a participação de empresas aéreas, de voos comerciais aqui para o aeroporto de São Raimundo Nonato. E, como ele bem falou, é uma época de crise financeira, de recessão, realmente é uma tarefa difícil. Obrigado, Sr. Raos.